Música Bom sois, é o Jornal da Fanta, eu sou Tatiana Nunes. Eu sou Ana Marques. E a novela de hoje nos mostra que de mais em mais jovens pensam que ler não é interessante. Vamos ver a Jéssica, que é a entrevista das elevas de Cosme e Ana Martins. Já te passo, Jéssica. Obrigada, Tatiana. Olá, Paulo. Muito bem. Você gostou de me dizer? Sim. O que gostou de me dizer? Combien de livros você gostou de ler? O último? Qual é o último livro que você escreveu? A Bíblia do Morte. Qual é o seu livro preferido? A Bíblia do Morte. Normalmente, você achete seus livros ou você os aprende à biblioteca? Eu aprendo à biblioteca. Ok, obrigado, Paulo. De nada. E sim? Olá, David. Olá. Você gostou de ler? Sim. O que gostou de ler? Excel. Quantos livros você gostou de ler na última semana? Eu não me lembro. Ok. O que é o último livro que você escreveu? O Trajeto de Albert Camus. O que é o seu livro preferido? Harry Potter. Normalmente, você achete seus livros ou você os pegou à biblioteca? Eu pegou à biblioteca. Ok, obrigado. Obrigada. O Trajeto de Albert Camus. O que é o seu livro preferido? Eu sou um doado. Normalmente, você achete seus livros ou você os pegou à biblioteca? Normalmente, eu pegou à biblioteca. Obrigada, Silvia. Eu passo o livro. Obrigada, Jessica. Em todo caso, os adultos gostam da leitura e os livros de tudo. Eu te passo a leção. Obrigada, Ana. Eu estou aqui com o professor Conceição Jacinto. Bom dia. Bom dia. Est-ce que você gostou de ler? Muito. Por quê? Bem, porque eu tenho a oportunidade de me envahir, de imaginar outras coisas, de outros mundos, de conhecer todas as visões do mundo, dos escritores. Bom dia. Bem, porque eu tenho a oportunidade de me envahir, dos escritores, dos escritores, dos escritores, dos escritores, dos escritores. Bom dia. 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 É um viagem permanente, com a leitura. E o que você gosta de ler? Os romanos? Surtout os romanos. Eu adoro a literatura portuguesa, porque sou professor de português. Há os romanos do XIXe siècle, que eu gosto muito. São maias, de S. de Caroz, que eu adoro. E há os romanos do XXe siècle, que eu vou conselho vive-me. São romanos de Jorge de Sena, Sinais de Fogo. E a escola do paraíso, de José Rodrigues Miguel. Sur le debut de la République, cantonato et le roi Dom Carlos. E le debut de l'implantation de la République. C'est très intéressant. E do ponto de vista de um filho que está na escola. Três interessante. Combien de livros avez-vous lu durante o ano passado? Eu acho que um amigo de vocês me perguntou essa pergunta ontem. E eu respondi que eu li dois livros, em moyente, para o ano passado. Então, o ano passado, 20 ou 24 livros. Ok. E qual é o último livro que vocês têm leu? Le dernier livro, c'est... Je l'ai deixá-liu, il y a 12 ans, peut-être, c'est celui dont je vous ai parlé, a escola do paraíso de José Rodrigues Miguel. Normalmente, vous achetez des livros ou vous les cherchez dans des biblioteques? J'aime les acheter. J'aime faire ma biblioteque. Et je cherche beaucoup dans les librairies. Et sur les marchés, sur Internet. J'ai acheté beaucoup de livros. À bon marché, sur Internet. Ok, merci. Je te passe, Anna. La population ne lise que 5 par année. On finit ce journal. D'aujourd'hui, bonsoir à tous. Adéman. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Paula. Est-ce que vous aimez lire? Oui. Qu'est-ce que... Oh, merde. Oh, peu. Merci, Tétiènes. Bonjour, Paula. Qu'est-ce que vous aimez lire? Oui. Qu'est-ce que vous aimez lire? Tiens. Combien de livres avez-vous lu à l'année dernière? 3. Quel est un pas sérieux? Bonjour, Cynthia. Bonjour, Jessica. Est-ce que vous aimez lire? Oui, Paris. C'est important. Je ne sais pas si vous aimez lire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimez lire? Comment? C'est notre nom. Maintenant? C'est ton.